Venha fazer o vestibular de nutrição na URI, pois a nutrição é a arte de fazer o corpo sorrir. Aqui na URI contamos com laboratórios qualificados, é um excelente corpo docente, que facilita o aprendizado de todas as academias. O curso de nutrição tem como objetivo formar profissionais com uma visão humanista, generalista e crítica, onde para ter uma vida saudável é necessário uma boa alimentação. Nutrição é um amor que se aumenta a cada aula, na convivência com colegas, professores, onde aqui na URI eu me sinto em casa, uma vida familiar. Vem para a URI você também? Vem para a nutrição? O conhecimento muda sua vida. Vestibular URI. Inscrições até 16 de novembro. Prova 22 de novembro. Vestibular.uri.br